A ciclotimia alude àqueles quadros crônicos em que há realmente variação do humor, muitas vezes entre estados depressivos que não chegam à depressão maior e estados hipomaníacos. A decisão de se tratar os ciclotímicos ou não se baseia exatamente no impacto que a sintomatologia traz para a funcionalidade da pessoa. Não só a funcionalidade no trabalho, no estudo, mas também para o seu bem-estar pessoal. Então, se o paciente se queixa dessas flutuações do humor, nós vamos ter que recorrer a estabilizadores. Claro está que para um paciente ciclotímico cuja expressão do transtorno é mais moderada, nós não vamos usar estabilizadores, por exemplo, como o lítio, que implicam num controle sérico, no risco de, a longo prazo, que se eleve a creatinina ou a taxa da filtração glomerular possa cair, ou o ácido valproico, que na União Europeia realmente tem sido cada vez mais evitado para mulheres em idade fértil. E se exige na União Europeia que as mulheres em idade fértil que tomem o ácido valproico estejam usando um método anticoncepcional seguro. Então, nós não vamos usar essas medicações, digamos, mais arriscadas do ponto de vista de efeitos colaterais e vamos preferir medicamentos mais suaves, vamos dizer assim, né? Então, a Lamutrigina pode ser usada para as recorrências depressivas dos ciclotímicos, né? Eventualmente, a Oxcarbazepina tem sido usada também para essas flutuações menores do humor, porque são medicamentos que nós sabemos, na prática, serem mais leves do ponto de vista de sintomatologia colateral. E aí 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 E aí